o pessoal estou aqui com mais um vídeo no meu canal aqui na roça trabalhando dando sequência na minha tirada de muda de banana e aí eu resolvi trazer para vocês um conteúdo dos cuidados que devemos ter ao tirar fio de banana viu porque é característica da bananeira em acumular muito entulho na sua base folha seca e ao tirar esses fios vocês podem encontrar vários animais peçonhento tipo cobra escorpião e lacraia e outros animais eu perigoso que pode estar causando algum dano na sua vida é a sua saúde aí se ele chegar ele explorar ou morder entendeu aí eu tirando aqui esse fio de banana eu pude identificar uma cobra bem ali e ela está dormindo ao resolver e registrar para vocês esse momento é que eu falei para vocês tome sempre cuidado viu todo enquanto que você for fazer onde desenvolve é roço ou mexer com entulho velho alguma coisa tome muito cuidado viu porque é lugar ideal para tá acumulando tipo de animais aí que pode tá lhe causando algum dano viu vou tá registrando para vocês e resolveu é onde se encontra a cobra ali dormindo e acompanha o vídeo aí viu e se você não é inscrito no meu canal aqui na roça se inscreva deixa aquele like para fortalecer o canal viu pessoal e se você que você que já é inscrito um forte abraço viu tamo junto aí nessa batalha da vida aí e com fé em deus nós venceremos viu pessoal agora vou tá filmando para vocês aqui tentar tirar ela de uma forma que ela não possa é escapulir para gente tá registrando viu acompanha o vídeo aí na sequência como vocês podem observando aí ó tava tirando fio de banana aqui atirei aquele monte ali aí eu ia tirar esse daqui eu ia tirar esse fio aí e esse bem aqui por incrível que pareça pessoal a cobra a cobra se afastou da onde eu encontrei ela mas ela tá dentro desse buraco bem aqui tô vendo a cabeça dela daqui ó eu vou tá tentando registrar ela eu acho que não dá de ver não mas ela tá ali dentro daquele buraco vou tentar tirar ela dali para registrar para vocês viu pessoal devido ser muito escuro acho que não dá de observar mas ela olha lá se vocês olhar bem ela tá dentro desse buraco aí mas tá ela se mexendo eu vou tentar tirar ela dali eu acompanha o vídeo aí olha só pessoal a cobra aqui ela acabou saindo de onde ela estava ali dormindo é uma cobra muito ligeira eu não conheço o tipo dessa cobra não sei se é peça é que devemos tomar cuidado viu a gente não conhecer o ideal é que a gente não mexa eu não conheço o tipo dessa cobra é uma cobra super ligeira ela tá saindo aqui eu acho que ela tá querendo se defender de alguma forma é que a gente não mexe com o tipo de animal desse o pessoal é muito perigoso viu fica o registro aí de dos cuidados que você tem que tomar ao tá tirando fio de banana viu não é só fio de banana não e outros locais onde esses animais aqui frequenta ó ela já percebeu que eu não sou uma ameaça para ela então ela já tá indo caçar outro lugar para se alojar eu tô bem próximo dela aqui porque ela já percebeu que eu não sou uma ameaça para ela então ela já tá indo caçar outro lugar para se alojar fazer uma ameaça então ela não vai me atacar de forma maneira alguma só se eu mexer nela então por isso que eu estou filmando com segurança e para poder registrar esse momento para vocês ela se escondeu aqui a ponta do rabo dela tá subindo lá vai ela falou pessoal forte abraço e até o próximo vídeo foi embora a cobrinha e aí